Exclusivo agora, Luciano Huck quer o caldeirão dele de volta! Apresentador da Detalhes, da nova dança dos famosos também. Será que ele vai pegar o caldeirão? E foi assim que Luciano Huck foi recebido pelo público que foi prestigiar o Expo Favela, que aconteceu em São Paulo. Teve gente entregando bilhetinho, livro, pedindo autógrafo, não importa. Eles queriam mesmo, era chegar perto do apresentador, que saiu de lá com boas histórias no bolso. Né, Luciano? E é lindo você ver isso aqui, você vê um lugar de negócios de São Paulo tão importante como esse lugar que a gente está aqui hoje, ocupado por empreendedores, inteligências, iniciativas vindo de favelas do Brasil inteiro. E você levou isso para a televisão e trouxe isso para a tua vida também. Tem histórias, né? Eu gosto de conectar as pessoas, eu acho muito bacana você poder botar num palco a Bianca Andrade, que é a Boca Rosa, discutindo empreendedorismo com o Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, com o Fred Zezé, presidente da Cufa. Então eu gosto dessas fontes, eu acho que quando você mistura esses conhecimentos, é que saem as soluções. E acho que dialogando que a gente busca a solução das coisas. Por falar em palco, dança dos famosos. Cole todos, você participa das coisas? Eu participo de tudo. Estreia da dança, porque a fase de grupos, que eu tinha uma ideia de ter ideia do Henrique Matias, que é diretor do quadro, tinha dúvida como é que seria a dinâmica do grupo, e está muito bacana. A chamada está boa. Está lindo mesmo. Vamos ter Eva no final com você, porque você está um sucesso. Você está maravilhoso. Valeu. Obrigado.